Olá, novamente Carlos Pinheiro. Eu estou agora saindo do Parque Municipal em direção à rodoviária. Daqui a pouco vou embarcar para Mojiguassu, depois de ter participado do evento da Matriz Africana do dia de hoje. Foi muito bom, excelente. Tive uma aula, vamos dizer assim, uma pós-graduação. Em letramento racial, vi muita coisa interessante, muitos grupos trazendo cultura, arte, trazendo cidadania. E todos aqui da região do sul de Minas, isso que é muito importante. E aproveitei e trabalhei, também me diverti, troquei figurinhas. Convidei, fui convidada para fazer coisas também. Então isso é muito importante. Quero agradecer ao Universo por me permitir ter vivido com o pessoal daqui de Poços de Caldas. O Carlão, que é o meu xará e também organizador do evento. Tive uma grande recepção, me alimentei bem, conheci um espaço de luta. O Chico Rei, que só tinha ouvido falar. Então, um beijo. Até qualquer momento.